Fala rapaziada, o canal Bora Pro Mix aí mais uma vez tá na área, pra você que não me conhece, eu sou o Maicon. E eu sou o Wellington. Nós somos aquele canal pesado. Bora Pro Mix. Família, ó, desde já, já deixa aquele likeão que ajuda a gente demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tem mais família, a gente vai tá deixando o nosso Instagram aqui, lá tem várias postagens top, certo? Aproveita e siga a gente lá pra dar aquela moralzinha malada. Pesada. Fala aí pra rapaziada aí que que a gente tem aí, pai. Uma proposta um tanto quanto diferente, que se trata de FM Brasil, pai. Linha Bear. Linha Bear, exatamente. E logicamente é que vocês só vão ficar sabendo depois daquela vinheta, estouro e vem da melhor forma. Chambra, chambra. Família, vou estar apresentando pra vocês aqui, ó, o setup de hoje. Se trata aí de uma base Eggerman, Jenny na cor verde. Um Regal, modelo Cream, Prato Coroa, Roche, John Armani. Carvão, arra, alumínio pra aí dentro. Uma calizinha pra acompanhar. Aquela canuitezinha, canuitezinho não, né? Aquela mangueirinha de silicone Thunder, né? Mais resistente. Bem resistente. Aí pro manuzinho ficar como? Pesado. Ficar pesado. E fiquem ligados aí no nosso modo de preparo que tá estouro. Vai que o moleque tá como? Hoje ele tá bravo. Ei, vem. É. Tchau, tchau. Voltei mais uma vez, certo família? Se liga só, FM Red Gummy Bear, certo? Ela se trata do que, pai? Vamos ver se você sabe mesmo. Frutas vermelhas, né? Frutas vermelhas. Aquelas cerejinhas com aquelas framboesas aqui, rapaz. Posso dar uma cafungadinha aqui? Fica à vontade aí no cafungse, pra ver o que ela traz assim no aroma. Me lembra a bala. Bala? É. Uma balinha. Uma balinha de cereja. Uma balinha de frutas vermelhas. Também. Entendeu? Bem docinha. Que agrada aí nos dias específicos, como hoje. Tá ligado? Se liga só. Não tá nem tanto frio, nem tanto calor. Hoje tá da hora, hein? Vou falar pra você que hoje já tá legalzinho já. Red Gummy Bear. Né? Bacaninha. É bem isso mesmo que você falou. Lembra uma balinha. Uma balinha, você é louco. Você é louco. O cheiro é bom demais. Da hora. Vamos lá, família. Vou apresentar aqui do outro lado a White Gummy Bear também. Já que você fez com que apresentasse, qual a proposta daqui? Abacaxi com baunilha, né, família? Você é louco. Tá online, né? Não vou falar maracujá, porque eu falei da outra vez, né? Mas é abacaxi. É, vai que erra de novo, né? Vamos ver aqui no Cafundes se a real proposta dela é isso tudo mesmo. É, né? Você tá ligado, não tem jeito. O bagulho não decepciona. Boa. Só não vou dizer que aqui é uma bala. Mas que o abacaxi... Mas que tem abacaxi e baunilha tem, né? Bem doce. Não, abacaxi bem doce traz, velho. Não chega a ser aquela questão um bala igual a Red. Às vezes eu percebo aqui nessa proposta da White, não a baunilha, mas o doce. É, traz um doce. Não traz o cheiro baunilha, no caso. Isso, exatamente. Traz aquela parada mais doce. Mas é... É boa demais. É braba. E logicamente aí, família, que vocês só vão ficar sabendo da ressalva depois de chambrar, né? Bora pro mix, então, né? Não, moço. Faça as honras aí. E usem pinteiras higiênicas, tá? Vocês já sabem o motivo, né? Muitos falos que não servem pra nada. Mas pra mim serve. Não sei se pra vocês servem, pra eles servem. E vamos que valam. Aquele pique. Nos pique. Hoje o bagulho é direto. Bora que bora. É, não? Então. Ah, tá brabo hoje. Bora lá, galera. Fala um pouquinho do modo de preparo. 70 a 30. 70% de Red Gum Bear, que é a proposta nova da FM. Os outros 30% da White Gum Bear também, que é um dos lançamentos da FM, que, mano, fala pra você, velho. Essa linha Red White veio, pesado, veio bem gostosa, velho. Eu já fui em ambas as puras e, mano, super recomendo. Aqui, esse mix eu ainda não fiz, mano. Esse mix eu ainda não fiz porque é até, assim, uma proposta meio inusitária. Tipo, é duas paradas que já não une tanto. Tem o cítrico dos dois lados? Tem. Tem o doce dos dois lados? Tem. Tem, mas só que não é aquela parada que você pega pra casar, tá ligado? E muitas das pessoas fazem o quê? White com menta azul. O menta verde. E a Red com menta azul, tá ligado? A gente quis fugir e trazer a parada diferente. Essa é uma proposta, trazer uma parada um tanto quanto... Diferente, tá ligado. Ah, tá ligado, né? Que vocês vão ficar sabendo agora, hein, como é que ele é dono aquela chambrada aí, ó, de lei. Pra saber qual que é a... Os barulhos dos cachorros, né? Que nunca nos abandona, né, pai? Tá ligado. Pode sempre estar aqui, nós começamos e eles começam juntos, eles ficam felizes junto com a gente, né, não, moço? Então vamos lá, família. Volume de agrado. Ó, pt já tá zero. Agora, Lucas, dá uma hidratadinha aqui, de quebra. Fica à vontade, que agora é minha vez. Então vamos lá, rapaziada, é o seguinte. 70, 30 aí, certo? Por mais que esteja 70, por mais que esteja 30 aí de white, né? No começo ela sai um pouquinho mais, mano, tá ligado? Por mais que ela esteja em... Em desvantagem, a white. Posso ser que nem eu sempre falo, no decorrer da sessão aí mude um pouco, né? Mas pra mim veio, tá ligado? White Gummy Bear com final de... Com final de head. Entendeu? Pra mim, pra mim, tá ligado? Posso ser que pra você seja outra parada. Mas desde já ficou da hora, hein, mano? Ficou legal. Uma proposta diferente que ficou da hora. Aquela coisa que você fala, né? Devido a estar acendendo, vem a primeira proposta. Aí vai queimando, ela vai dando uma dispersada, vai vindo um sabor diferente. E ficou da hora, ficou diferente. O volume aí, logicamente, que não deixa a desejar em nada. E a presença de sabor, pra mim, ficou assim. Aquele... Aquele começo de white e o final de head, tá ligado? Por mais que a white esteja em desvantagem, mano. Não sei você aí, mas pra mim ficou da hora. Teve nenhum toquezinho a mais? Não teve nenhum toquezinho a mais. Mas, tipo assim, por mais que as propostas sejam doces as duas... E cítricas. E cítricas, querendo ou não, né? Mais da parte da white, por causa do abacaxi. Ela me veio primeiro. Ela me veio primeiro e o retrogosto de head, tá ligado? Aquele docinho a mais da head aí, que não passa totalmente despercebido, entendeu? Que nem você falou, é uma união totalmente inusitada aí. É inusitada. De mix, tá ligado? A gente quis trazer aí, pra não trazer sempre a mesma coisa com menta, com menta, com menta, com menta, entendeu? Com menta, ou aquela parada gelada, tá ligado. É, entendeu? Pra dar uma dispersada. É, ficou da hora. Eu gostei, particularmente. Bora lá, moça. E agora eu vou dar uma hidratada aqui também. Dá uma hidratada aí, porque sabe como é que ia, né? Bora lá. Eu já vou discordar um pouco do Mike, porque entra naquela questão de... Tá acendendo rocha e tal, tudo mais. Mas, eu tive um toquezinho aqui, que eu vou soltar aqui na minha ressalva. Vamos lá. Eu já tenho a presença na puxada da head. Ela vem bem presente, a head, e num reto gosto, fica aquele gostinho de abacaxi bem suave. Um docinho bem suave de abacaxi. Seu pro contrário, então, hein? É, ficou essa parada meio ao contrário, porque essa questão de acender o rocha. Por mais que a head tá em maior vantagem, pra mim, ela continuou, tanto no começo aqui, depois de você, ela ficou com uma presença bem maior pra mim. Mas, mano, eu tive um toquezinho no meio das duas ali, de baunilha, mano. Você conseguiu sentir? Sabor, sabor baunilha, velho. Então, tô com o paladar ruim, viu? Eu consegui ter esse toquezinho mais doce, assim, da baunilha. Tanto na puxada, quanto no retro gosto. Ela fica um gostinho de baunilha, tá ligado? Não vou dizer que é 100% presente, não. Não é 100% presente, é um toquezinho bem suave, mas bem gostoso. Que, mano, fala pra você, me surpreendeu, velho. Me surpreendeu essas duas propostas. Porque, que nem eu tava falando um pouquinho antes, é uma proposta um tanto quanto diferente. Eu tenho certeza que, mano, esse tiro no escuro deu certo, mas também poderia ter dado errado. Poderia ter dado errado. E como a gente passa a verdade, a gente tá passando a verdade. Poderia ter dado uma proposta, sei lá, uma cereja mais doce, ou um abacaxi, somente porque ambas as duas, elas têm uma presença de sabor bem forte, mano. Bem consistente, sabe? Ela não, tipo, ela não foge do cheiro. A proposta do cheiro é a proposta da puxada, velho. Ela é uma proposta bem fiel ao cheiro, entendeu? Então, esse toquezinho da baunilha foi o que deu a minha pergunta pra você. Um toquezinho diferente, tá ligado? Se você tinha percebido. Mas como você não percebeu, eu percebi. É, então é isso. Mas que ficou gostoso, ficou. Um toquezinho que aí já entra naquela questão particular. Eu já traria em climas começando a esfriar, tá ligado? Um clima um pouquinho mais gelado. Como o jantar nem tão frio, nem tão calor, tá legal de se fumar. Mas show de bola. É isso então, pai? Logicamente aí que a ideia do canal aí, justamente, é ter duas pessoas que é opiniões totalmente diferentes. Vai ser raro dar opiniões iguais, tá ligado? E a ideia é essa, família. Passar a verdade pra vocês aí da melhor forma e vamos que vamos, certo? Família, só reforçando aí. Quem não é inscrito aí, se inscreve no nosso canal. Sigam a gente lá no Instagram que ajuda a gente demais, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Qualquer novidade, deixem aqui nos comentários. Sugestões também aí, que é sempre bom a gente vai estar trazendo. E... Bora pro mix! Família, vem que vem. Valeu! Xambra! E aí E aí